Quer subir, o dinheiro vai ter que ficar Você não entendeu, quer subir, o dinheiro vai ter que ficar A fama vai ter que ficar, o nome vai ter que ficar Vai ter que parar de fazer a vontade da carne pra fazer a vontade do espírito, rapaz Alguém pensa que ser crente é colocar uma bíblia debaixo do braço E dizer que vá pra igreja, mas ser crente se resume numa palavra chamada renúncia Renuncia ao pecado, a fornicação, o ato, é só quem recebe a palavra Não solta o dessa cadeira, faz um barulho que o diabo não gosta Isso é bem rápido, escute Isaac sobe Junto com seu pai O jumento ficou, mas Isaac tava subindo No meio do caminho Isaac torna a olhar pro seu pai e dizer Pai, oi Mas tem tudo aqui Tem cutelo, tem ué, tem tudo Só que tá faltando um sacrifício O que que nós vamos sacrificar pra Deus hoje? Isaac, Deus procurar Pastor, sabe o que que Deus me falou aqui? Alguém não entendeu porque quando o senhor estava chorando Aí o Deus olhou pro céu e disse assim pra mim, sabe por quê? Porque o coração dele tava apertado pra fazer essa vigília hoje Você tava meio assim Pra fazer essa vigília hoje Porque só Deus sabe o que o senhor está passando aqui no Bom Samarino O que o senhor passa, nenhum pregador, nenhum cantor e ninguém pode te ajudar Só que Deus tá dizendo pra essas pessoas Essas 300 pessoas que sacrificaram Abraão sacrificou o teu filho, ofereceu o teu filho Fez a oferta do teu filho Recebeu o sacrifício, não Sabe o que ele recebeu? Ele recebeu o livramento da parte de Deus Ele ofereceu, sacrificou Ele sacrificou Isaac E recebeu o livramento Deus tá dizendo O que você sacrificou?